Diga ai, não diga mei, ai dói né, ai né Pátria 45, sessão 4, aberto e fechado Tudo nosso, ei, isso aqui ia continuar Desculpe o meu bíblio cara, eu sou um partidário mesmo aqui Hoje eu não comecei com a minha filha sobre isso aqui ó Minha filha com a situação lá disse que hoje É pai, aquele sofá de abrir e fechar, pois é Vocês vão me deixar aqui no negócio Filho desse rapaz que é lá, senhora Luiz Vamos lá, aberto e fechado Todo assunto deve ser aberto e fechado Por conta de assuntos não resolvidos Pessoas sofrem de várias doenças e problemas de comportamento O grande segredo que vai gerar a abertura e o fechamento de um assunto é a atitude O rei Saul foi rejeitado do trono de Israel Porque eles obedeceram a Deus trazendo o rei Agag para Jerusalém Lembra disso? Agag, uma espécie de situação Desculpa, muitos de nós vivemos anos e mais anos atrelados ao rei Agag Uma espécie de situação que Deus ordenou deixar Certos comportamentos em que insistimos em errar E Deus simplesmente retira a bênção porque o rei Agag está em Israel Só com a atitude podemos desfazer de certas condições que nos empurram para baixo, todo instante Sem atitudes nada vai funcionar A palavra da oração, muitos nos diz Vamos separá-la? Ora, ação Orar e agir Não é só conhecer a palavra de Deus, e sim agir de acordo com a palavra de Deus Amém? É ter atitude Sim, pessoal? Sim Abrir e fechar Se você já tem uma situação, fecha Isso sim, é crescimento E nesse campo nem Deus, tampouco o diabo pode interferir Essa ação é puramente humana e depois destimoveu que o céu e o inferno tem ação Porque o mundo espiritual só se move após uma atitude humana Há uma espera no sobrenatural para dar a você e o seu próximo resultado da vida Então vamos lá, atitudes que a gente tem mudança Eu falo a lei e você fala a palavra Ah, o sorriso corta o veneno da fígula pela raiz Eita, glória a Deus Quero ver te batendo naquele sorriso Bento, né? Olha, quem vai com a frase aí, ó Quem apanha? Repita comigo, quem apanha? Quem apanha? É o maior É o maior Sabia? O mais forte é o que apanha Eu fiz com o bifu Se eu pegar um cara, arrebento, meu Deixa ele bater, não é que ele bata Se eu pegar ele, arrebento ele Se eu pegar ele, mato ele Se eu der em um qualquer Uma ideia, já era O que eu faço? Deixa ele bater Deixa ele pensar que ele é o cara Deixa Faz ele o cara da moeda Deixa que os idiotas achem que são bons A pior coisa na vida é o idiota achando que está na fonte E a melhor coisa é o suposto idiota se guardar Não precisa, gente, olha, não precisa Eu cheguei lá em Israel, na entrada do museu do holocausto Falei com o grupo Gente, vamos agora conhecer o holocausto Que foi uma coisa protagonizada por Adolf Hitler, um austríaco Aí o pessoal do holocausto dizia, não, alemão Ele era alemão Ele era alemão Ele era alemão Ele era alemão, mas ele está bom Hitler era alemão E tal Na entrada do holocausto, lá no museu Tem um cartaz enorme escrito assim Hitler, um austríaco Todo mundo veio pedir perdão pelo pastor Quem apanha é mais forte Deixa só que você é bobo Depois fica difícil com o cara Vamos lá A alegria é ter Trabalho Enquanto alguns só atrapalham Outros apenas atrapalham E Inteligência O esperto aprende com os erros dos outros O inteligente com os seus próprios Ter Trabalho Antes, um não, que um me desculpe Boa gente, isso aqui é demais, hein É melhor falar o não do que desculpe Desculpa, Zé Usar outro exemplo com você Você faz duplicação de material para o cantor Aí você promete uma coisa Você sabe que não vai entregar Não vai ter tempo de entregar Depois o cara vem e fala Aí o cliente, desculpa, mas não deu É pior o desculpe E nós falamos o não Não vai dar para entregar Não é isso, certo? É Não vai dar para entregar Não vou ter tempo de fazer isso para você É pior o desculpe Gente que dá desculpa para mim, não é gente? O Unidade Uma coisa dentro da outra Gente, pera um pouquinho Eu vou dar um exemplo de união que não é unidade União faz Açúcar Olha só Eu vou dar um exemplo de união que não é unidade Nós temos que ter unidade Unidade é uma coisa dentro da outra União é uma coisa ligada com a outra Ó, se eu amarrar o rabo do cachorro com o rabo do gato Se eu amarrar o rabo do cachorro com o rabo do gato Eu vou ter uma união Eu não vou ter unidade Unidade é uma coisa ligada na outra Vou fazer aqui um exemplo Vem cá os homens aqui Os homens, por favor Pelo menos cinco aí Você E Faz Vem cá Gilson Dá os braços aqui Vamos dar os braços aqui Vem? Aqui assim Vamos lá Vai ser bem assim Pega um lugar do outro aí assim Aí ó Pega um lugar Ok O Gilson puxa para lá e o puxa para cá Vamos lá Vamos ver Olha aqui ó A unidade Por mais que puxa Vai junto, cara Se levantar, levanta Se cair, cair junto Ninguém nos separa Amém? Porque nós somos unidos Agora é Deus Então tem isso aí Olha o E Então a unidade é uma coisa dentro da outra Vou continuar D D Ciclista Fazer a mesma coisa que fez há pouco em todos os momentos e fazer de novo E o E O único pico que o alpinista só alcança usando uma corda de integridade Eita, nós Vamos repetir isso aqui? A excelência é o único pico que um alpinista só alcança usando uma corda de integridade Oh gente, legal isso, né? Não está assinando essa palavra, gente? Está legal? Olha, é maravilhoso, é maravilhoso Então, quando você tiver uma atitude, um problema, uma situação, não deixa aberto, não Eu vou encerrar dizendo uma coisa, gente, nesse tópico aqui, ó Sabe o rei Acabe? Como é que ele morreu? Lembra? O rei Acabe estava lutando na guerra E deixou a fivela aberta, a coragem dele Uma fivela aberta Aí tinha lá um soldado do outro exército lá, andando assim ao leão Aí jogou uma lança assim, ó Vai jogar lá Jogou uma flecha Se você riu, vai balançar, o pessoal não vai escrever em casa Tá, jogou lá A flechinha vem assim, ó, lá, sabe? Porque ele não quer nada Deixa a vida me levar E entrou dentro da coragem do rei Matou o rei em cima do carro A Bíblia diz que o rei morreu Que o sangue dele desceu para o fundo do carro Por quê? O cara é acerteiro? Não Ele mirou? Não Era um bom arqueiro? Não Bala perdida Bala perdida Flecha perdida A coraça estava Se você não fechar esse assunto Uma flecha ao leão Poderá matar você Feche os assuntos Inclusive, marido e mulher Por favor Feche os assuntos Se foi aberto a uma ferida Se foi aberto a um problema Volta lá Fala de novo Resolve Não vai pra frente não Que é problema Amém? Glória a Deus Vamos 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 Vamos